Começamos essa transmissão com uma triste notícia gente, após lutar contra um câncer raro no olho faleceu um querido ator gente, de uma série bem famosa ele lutava contra um câncer que é conhecido como melanoma ocular que é um tipo de câncer que atinge os chamados melanócitos que são as células que dão cor aos nossos olhos a gente teve aí uma foto ilustrativa geralmente fica com uma manchinha ali na parte branca dos olhos serve de alerta para todo mundo já já todos os detalhes dessa perda antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição ative as notificações e você me encontra no Instagram é o arroba jornalista Fernando Borges o destaque foi dado através do site Notícias da TV infelizmente a gente perdeu a vida aos 65 anos um ator da série Lei e Ordem o ator Ned Eisenberg ele participou de mais de 20 episódios dessa série que é uma série realmente de grande sucesso muito triste nossos sentimentos a todos e eu te encontro na próxima conexão e aí Obrigado.